Fala galera, Marques, galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Começando um servidorzinho aqui com Platinose, né, tropa? Um vini. Então, galera, começando um novo servidorzinho, vou jogando um FURIA mesmo, né, tropa? Falei pra ele, não, Platinose vou jogar em dois servidores, né, galera? Eu vou jogar esse FURIA e ao mesmo tempo vou jogar um servidor padrão, né? Porém, um servidor padrão, eu vou jogar solo, tá, galera? Na verdade, eu tô pensando em fazer uma live, né, galera, especial aí de 40 mil, tá, tropa? E agradeço primeiramente a Deus e agradeço muito a cada um de vocês aí, né, tropa? Batemos aí a marca de 40k, né, bem? Em breve, vamos comemorar então aí os 50k, né, tropa? Eu tava pensando em fazer uma live, né, tropa? Mas eu vou deixar pra fazer a live no ano que vem, né? A partir dos primeiros dias aí do ano que vem, né, galera? Começar a fazer live lá no canal do YouTube, né? No outro canal do YouTube, né, tropa? O canal de lives, tá? Então eu já vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, tá bom, tropa? Então já se inscreve lá no canal, ajuda a bater 1k de inscrito lá também, tá bom? E assim, é... que começar... Opa, Platinose aqui, ó. Vem aqui, Platina, vem. Tome. Tome. Meu Deus, corre de mira hoje, hein. Meu amigo do céu. Tome. Tome. Aí a briga de cego. Opa, tomou uma. Tomou outra e morreu com a bota. Platinose, peito alfa, bem. Ih, bastãozinho pra cima. Se me matar nunca com esse bastão aí. Olha, vem outro. Tome, na testa. Nossa, esse não sabe nem como que morreu. Opa, engrenagenzinha pra mim fazer meu planador já já. Desenfarmando. Ó, o boot desenfarmando o Hulk de... de doze, ó. Tome. Opa. Esse boot aí tem, galera, sem cuidar porque ele se acerta nele se ele não morrer na primeira. Aí, ó. Tem que dar bem na cabeça. Se não morrer na primeira, ele vira pra trás e te dá uma... uma dosada também na testa, viu? Tem que tomar muito cuidado. Se tiver o bastão, então, vamos... Olha, primeiro a sua vida, tá? Se tiver que a vida é muito pouca, ele acaba te matando ainda. Um tiro de uma doze dessa aí, meu amigo, meu amigo, é pai e buf. Tchau e benção. Olha o outro aqui. Ah, agora eu tô com a minha doze. Dá um tiro só. Não posso errar. Quer amizade? Vem aqui, amizade. Vem, vem. Faz amizade com o meu pau. Ops. Faz amizade aqui com o... com esse bastão. Tome. Ah, fica parado, eu não posso errar. Tome. Morreu igual a bota. Platinose, peito alfa, bem. O alfa nunca errou um tiro, bem. Não adianta. Nunca errou um tiro. Só na cabeça. Na cabeça do dedão do pé. Como eu jogava no Free Fire, né, tropa? Na época, eu só dava capa. Tome. Toma. Olha aí, ó. Só na testa, bem. Quando eu jogava Free Fire, na época, tropa, eu só dava só na cabeça. Mas era na cabeça do dedão do pé, né? E aí, eu ficava brabo, hein, que os caras me matavam. Eu tava meia hora atirando no cara, o cara não morria. O cara só virava pra trás e me dava um teco. Pronto. Morri igual bosta. Não sabia nem como que eu tinha morrido. Já lá, ele reportava o cara como hack. Às vezes, o cara nem hack não era, né? Que era emulador, né, tropa? Emulador é muito apelão. Bom, galera, eu vou fazer a base por aqui mesmo. Depois eu vou mudar de lugar. O que eu vou fazer por aqui mesmo, ó? Nunca fiz base nesse lugar. Bom, eu já fiz aqui, mas só que lá mais pra trás, né, galera? Só que já tem um jarvãozinho lá de alguém. Aí não dá pra construir lá. Aí tá muito alto aqui. Ah, não pode construir por causa do... Ah, caramba. Bom, mas eu já vi base aqui nesse lugar. Deixa eu ver se eu consigo colocar um pouquinho mais pra casa, galera. Aí eu já consigo conseguir... Ih, o platina aqui de novo, meu Deus. Sai daqui, platina. Oxe, tá me acertando nessa distância. Tome, morri igual bosta. Tinha respeitado, velho. Ah, usou reviver ainda. Tome. Vem aqui, vem. Vou te ensinar a usar reviver. Toma. Vem. Ah, deitou sem querer. Tô morri igual bosta. Tinha respeitado, velho. Ó o amiguinho, toma. Calma na testa. Toma na testa de novo. Mas já foi no peito. Não dou reviver a dor ainda. Não tinha nada na mochila. Ó o amigo dele já... Opa, tá farmando, platina. Obrigado pelo loot, velho. Já que minha mochila nem cabe mais madeira. Eu vou colocar pra craftar a forjinha. De novo você aqui, platinovista. Vem aqui, vem. Eu tenho munição. Tem cinquenta... Ah, você quer bugar na fundação? Sou professor de fundação, platinovista. Eu vou te ensinar como é que se buga na fundação. Vem aqui. Vem. Tome. Aqui, ó. Buguei assim, platinovista. Aprende com o alfa, ó. Tome. Opa, errei. Ah, próximo não erro não. Vem aqui. Aqui, ó. Coloca a fundação, ó. Espera ele passar. Toma, bugou. Aí, aprende com o alfa, seu bosta. Quer bugar... Quer bugar o professor de fundação, platinovista? Que não vem, não. Não adianta, platinovista. Você não buga o alfa na fundação. É muito difícil. Consegue. Mas é difícil. Mas já deu liberação já. Mas já desistiu tão fácil assim. Aí, tem loot. Opa, vou precisar desse gerador. Combustível. Boa pra fazer forja. Giradorzinho vou precisar, galera. Pra quando achar o refinador de titânio, né. Bom, troco. Já coloquei a base aqui, então. Só que a base não vai ficar aqui, não, galera. Vamos mudar de lugar. A gente vai começar... Bom, troco. Infelizmente, eu acabei perdendo algumas partes dos vídeos, né, troco. Quem tava farmando rua ali. Aprendendo a bomba óleo. Avançando a bancada. Aí, acabou que a gente já... Acabou aí perdendo, né. Os vídeos, né, galera. Agora já estamos aqui mais avançados, né. Doei a cama aqui pro vinho. Vamos começar o nosso primeiro raid já, então, né, troco. Eu vou brincar no servidor FURIA, tá, galera. Então, no servidor FURIA, você consegue luxo de raid aí muito rápido, tá. No servidor FURIA, se não me engano, é 5X, né. 5X, né, troco. Você faz... Você vai quebrar um SUFUR, por exemplo. É 600 SUFUR, né. E no servidor padrão, por exemplo, que é 120, né. Mano, como eu tava falando pra você, troco. Tem mais um cadeado aqui. Achei que não ia ter cadeado aqui, não. Eu tinha bugado o mira ali antes. Sai daí, platina. Abama. Cuidado que explode. Faltou um ainda. Beleza. Isso, platina. Vai lá, vai. Eu tô falando pra você que explode, Platinovski. Acho que ele foi conferir, ver se a bomba explodia. Ó, ó, platina aqui, o dono da base. Ó, tome. Já tomou 80. Morreu com a bosta. Platina, respeito. Ó, pra bem. Só a base é minha, Platinovski. Era uma vez a base do platina. Faltou uma bomba. Boa. Estravou. Pronto. Vai, vai, vai. O gabinete vai. Explode. Explodiu. Aí já tampa logo aqui. Pronto. Já não tem como ele entrar mais. Vamos procurar cama. Vamos ver se tem cama aqui. Não tem cama. Beleza. Vamos trancar aqui já logo. Aqui tem as forjas. Opa, carvão. Ó, ela tá precisando de carvão, ó. Nossa, bom demais. Ela tinha... Ela falou só sulfúrgla. Ela tava faltando carvão na base, né? Agora ela tinha saído pra raidar. Enquanto tava queimando carvão. E agora já tem carvão, ó. Deixa eu ver se tem mais base pra raidar. Ou, base pra raidar. Vamos ver se tem mais cama aqui, né? Não sei onde vai dar essas portas. Não sei se pode quebrar aquelas portas que ficavam rodeando a base, né? Não tem nada aqui, não. Opa, isso não foi mal. Vem, Pratinha. Acelera, vem. Acelera, acelera muito. Aí, ó. Bom, deixa eu só pegar o luxo do Gabinelson ali agora. O que que tem aqui? Opa, negocinho chamar o drop. Esse negocinho aí, galera. De chamar o drop no servidor fur, no servidor blood, por exemplo, compensa nem você pegar. Já no servidor padrão, galera. Compensa muito, viu? Você pegar isso daí, ó. Só não me engano, ele dá 600 sulfur e 600 de ferro, tá? E 600 de madeira também, se não me engano. Um K de madeira. Por cada dropzinho desse aí que você chama, né? Então, você vai guardando. Você vai juntando e guardando. Bom, você vai... Você vai... Você vai... Você vai... Você vai... Você vai... Esse games 3, 4K de sufrido, né? É uma coisa muito boa, né, troca? Principalmente pra quem joga solo, né, velho? Todo farm é bem-vindo, né, troca? Ah, quebrou o Gabinelson. Vou colocar outro aqui rapidinho. Beleza? Agora eu coloquei outro Gabinelson, troca. Vamos jogar de Palox aqui. Então, outra base aqui do lado. Eu vou aproveitar, vamos rair dela pra ver a base. Não, Jarvan, né, troca? Tá atrás da sala de cartão. E nós vai virar farelos. Safarofim! Batis! E a sua base, por exemplo? Já virou farelo hoje? Nossa, a mochila tá cheia. Tem algumas coisas que eu vou jogar fora, ó. As fogueirinhas. Aqui eu travei luz com a fogueirinha mesmo, galera. Porque quando nós começamos a raidar, ela não tinha nem a level 5 ainda, né, pra fabricar aquela lâmpada. Ó, uma porta encadeada. O buguei mesmo ali, galera. Parece que uma porta, você raidar, você já vai dar direto no meio da base, né? É toda oca. Beleza? Três mobile oil. Aban! Explodiu, beleza? Ó o Gabinelson. Tem luz na mochila? Não tem. Opa, um ferro. Já pegou muito ferro hoje pra sinalizar aqui, ó. Tem ferro pra caramba aqui, bem. Meu Deus, que prejuízo. Prejuízo não. Três bombas óleas só. Já valeu a pena. Pelo menos ferro, não preciso farmar mais. Apesar que aqui, todo mundo já sai do prejuízo, galera. Porque é servidor fúria, né, hein? Servidor fúria, você farmar ferro? Meu Deus do céu. Sufur, que já é 600 sufúria. Imagina o ferro, então. O ferro vai dar uns 1250, próprio. Por cada minério de ferro. Então você farmar ferro aí o resto da vida. Eu tenho que fazer uma base grande até pra poder... Colocar a loot, né? Oxe, que bug é esse, meu Deus? Bom, enfim. É só leste sendo leste, né, troca? Deliberação do nada. Quer dizer, deliberação não, né? Morri do nada, né? Isso já aconteceu várias vezes comigo, galera. Eu andando de moto, andando de carro. Já aconteceu isso comigo muitas e muitas vezes. Olha lá. Agora ele ficou bugado lá, ó. Eu vou tentar dar um going down pros patinós aqui, tropa. Meu Deus do céu. Oxe. Mas eu tinha que matar dele. Tome. Tome. Ah, mas não é possível. Olha aí. Ah, a galera aí não tem graça de jogar desse jeito, não. Ah, e o meu reviver usou, né? Ei, leste sendo leste, viu? Aí desanima. Meu reviver foi embora. Aí eu ficava tudo parado, travado, bugado aqui, né? Mas fazer o que, né, tropa? Eu não consigo mexer em nada. Nada que eu faço aqui não acontece. Bom, pelo menos eu sei como é que é a base dos platina por dentro, né? Eu vou voltar aqui, galera. Vou voltar aqui e vou raidar eles. Vou ter que voltar no lobby, galera. Bom, tropa, eu voltei no lobby. Aí eu tinha morrido, né? O meu reviver simplesmente desapareceu. E agora vamos aí, galera. Vamos continuar formando pesca e tentar comprar um rasteadorzinho logo pra... É... Deixar a base mais segura, né, tropa? É isso aí, galera. Eu separei o vídeo daquele... Do... É... Going Dep, lá, que eu dei naquele platina, tropa. Em dois vídeos, tá? Então no vídeo de amanhã eu posto pra vocês aí, beleza? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto a nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Se inscreve no canal e também no canal de lives, tá, galera? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E um ótimo Feliz Natal pra todo mundo aí, tropa. Adiantado já, bem. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.